Essa madeira que já vim passar Ah, porque tô tão sozinho Ah, porque nunca é tão justi Ah, beleza, que diz Ah, beleza, que na roça é minha Como passa sozinha Se ela soubesse que quando ela passa Onde você é esse de graça Que fica mais linda com o casal Yeah! 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 It's time to и Sunny Lenева! Has to have the playing song as a kid! Yeah! Wooa-ahh! What? Who's a kid! throne ofimpact. Time to Life! Or sleep in your lifestyle!